A maior estatal do país da combustível à tecnologia no combate à pandemia. Além de financiar o abastecimento de ambulâncias, a Petrobras incentiva a pesquisa de testes do coronavírus. 600 mil reais investidos em testes para detectar o novo coronavírus. O trabalho é feito no laboratório da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 20 profissionais da Federação e da Universidade Federal do Rio desenvolvem um teste econômico, com os mesmos insumos dos já utilizados atualmente, mas em quantidades menores. Hoje cada um custa 90 reais. Com o método de otimização, o valor cai para 13 reais. Hoje o meu laboratório que consegue testar 200 pessoas por dia, eu conseguiria testar até 2 mil pessoas com esse protocolo pronto. Então a expectativa nossa é que, para começo de julho, eu tenha esse protocolo pronto, escrito e distribuído entre os laboratórios. A pesquisa foi financiada pela Petrobras, que também vai doar 3 milhões de litros de combustível para ambulâncias de hospitais de campanha de todo o país. O suficiente para garantir o abastecimento durante 3 meses. No total, são 30 milhões de reais destinados no combate à Covid-19. Nesse momento, a sociedade precisa se unir para enfrentar a pandemia. E nós estamos juntos. Nossa intenção é colaborar com a capacidade técnica da Petrobras na busca de soluções rápidas e eficientes. Outra preocupação da empresa, o controle rigoroso na entrada de funcionários e visitantes no centro de pesquisas. O processo de triagem começa ainda aqui do lado de fora do prédio. Primeiro, é preciso apontar o celular para a SQR Code e responder a um questionário com duas perguntas. Se você teve febre nos últimos 7 dias e se você teve tosse ou falta de ar no mesmo período. Aqui dentro tem ainda outras etapas. Álcool em gel à disposição. Depois é preciso passar por esse equipamento que funciona como uma espécie de termômetro. Aquela mira aponta para a parte mais quente do meu rosto. Está marcando a testa e está medindo 35,3. Como a temperatura do nosso rosto é em torno de 1 grau mais baixa que a do corpo, se aqui marcar 36,4, o alarme vai tocar e o serviço médico da empresa será acionado. A câmera que mede a temperatura é a mesma utilizada para inspecionar painéis elétricos. A tecnologia que já existia na empresa foi adaptada para ajudar no controle da disseminação da pandemia.